Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra superar Nosso sonho a gente é que constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor, Deus da raça faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor